Comecei uma vez a cantar. Meu irmão, o Leandro, já teve dois amigos que cantavam com ele. Então ele fez duas duplas. Mas uma vez ele fez uma dupla com o Eterno lá e começaram a cantar uma música. E o Eterno não deu conta de ir no agudo. E eu ali de bico ali, né, com vergonha demais. O Eterno não foi, eu fui, né. O Bico foi, deu o Bico, Bico. Tá! Aí o Leandro regalou um zóio desse tamanho. Um zóio azulzão que ele tinha, bonito pra cacete. Ele falou assim, não, mas você mandou bem aí. Canta aí. Eu falei, não, cara, não. Eu juro que é como se fosse hoje, assim. Ele me segurou e falou assim, vai cantar, vamos lá. Ai, pelo amor do Deus. Eu começo, você vai. Chamava falso juramento. Ele fica tocando, né. Quantas léguas me encontro de ti. Ele falou, vai você. Eu falei, quanta dor eu sinto agora. Amoráááááá. Amoráááááááááááá¡ Tchau, tchau, tchau.